Peek-a-poo! Ele ganhou um Grammy, com as músicas lindas e inspiradoras que ele está lançado ao longo da sua carreira. Músicas como Leitinho Nosso, Cristais nas Bolas. Um dos seus mais recentes sucessos, Dores de Esticulares. E quem pode esquecer o famoso hit, me devolve meus espermatozoides. Mas a minha favorita será sempre, o Sumo do Amor. Sim, esse é mesmo um clássico. Vamos então, tornar a sua realidade, botando em mais no MC Escroto. E você, qual é a sua música favorita do MC Escroto? Música 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 Música